Vem ouvir almas ansiosas, que a voz calma com tudo que for. Vem a mãe, as mães, as mães, as mães, as mães, as mães, as mães. Vem ouvir almas ansiosas, que a voz calma com tudo que for. Vem ouvir almas ansiosas, que a voz calma com tudo que for. Vem ouvir almas ansiosas, que a voz calma com tudo que for. Vem ouvir almas ansiosas, que a voz calma com tudo que for.